O fraseado rebuscado do legalismo cresceu em torno da necessidade de ocultar, de nós mesmos, a violência que cometemos uns contra os outros. Entre privar um homem de uma hora de sua vida e privá-lo da própria vida, a diferença é apenas de grau. Vocês cometeram uma violência contra ele, consumiram sua energia. Eufemismos elaborados podem ocultar a intenção de matar, mas por trás de qualquer uso do poder sobre outra pessoa permanece o derradeiro pressuposto. Eu me alimento de sua energia. Aqui jaz um deus caído. Sua queda não foi pequena. Nós construímos apenas seu pedestal. Um pedestal alto e estreito. Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o segundo livro da grande saga de Duna, que chama O Messias de Duna. E esse segundo livro aqui, do Frank Herbert, eu vejo muita gente falando na internet a respeito de como ele é um livro inferior. Eu vi até alguns comentários, assim, o pessoal falando que esse é o pior de toda a série, né? E eu gostaria de discordar diretamente desse tipo de abordagem para o livro. primeiro porque esse livro, ele cai, né, numa armadilha ali, ele cai num problema que toda sequência acaba enfrentando eventualmente, né? Que é se equiparar ou pelo menos, na tentativa de superar, mas pelo menos se equiparar ali com a obra original, né? E eu acredito que muitas vezes a intenção não seja realmente superar ou nem se equiparar, mas dar uma continuidade, né? E esse livro, eu acho que a intenção era principalmente dar uma continuidade. Talvez como um final estendido ali, um final, um segundo final para a obra original Duna, né? Porque o livro original, ele acaba num tom de final feliz, né? Oba, o Paul conseguiu, o Paul dominou tudo, o Paul retomou o castelo e tal, aquela coisa toda, né? Então, ele tem um tom de final feliz e eu acredito que o Herbert queira, com Messias de Duna, aproveitar para fazer uma ponte para onde ele pretende ir, mas nos mostrar que finais felizes não existem, ou pelo menos que eles são bem temporários, assim, né? Eles são felizes por um tempinho e logo depois as coisas começam a... o caldo começa a engrossar de novo, né? Porque pegando a estrutura básica, né? Da jornada do herói, né? Que a história do Paul meio que se sustenta ali, né? Até certo ponto, quando você volta, né? Para o mundo comum, né? Você tem o elixir da vitória e você volta para o mundo comum, cria-se, espera-se ali um novo chamado para a aventura, né? Para uma nova aventura. E é basicamente isso que esse livro aborda, né? O livro aborda o que acontece quando o seu herói ganha, né? O que acontece com o seu herói depois que ele se torna imperador de todo o universo conhecido. E é justamente esse o ponto onde a vida do Paul se encontra nesse momento do livro, né? Mais ou menos uma década, 12 anos ali depois dos eventos que ocorreram no primeiro livro, né? Após o final do primeiro livro. E nem tudo é festa, né? Depois da vitória. Depois da vitória existem seus inimigos continuando ali a tramar, a criar estratagemas contra você, né? E é isso que esse livro aborda, né? Enquanto o primeiro, Duna, né? O Duna, ele foi um livro de um escopo enorme, né? De domar um planeta, né? Esse livro, ele nos conta uma história mais contida. Ele nos conta uma história de gabinetes, né? Grande parte da ação, grande parte das repercussões do que estão acontecendo ali em cima dos eventos do primeiro livro, nós sabemos através de discussões e relatórios que são lidos ali em gabinetes, né? São lidos pelos líderes, né? E não no campo de batalha como nós acabamos vendo o Paul no primeiro livro. Agora o Paul não está mais no campo de batalha efetivamente. Ele está dentro do gabinete. Ele é o imperador de todo o universo conhecido. Os inimigos do Paul, né? Basicamente, são... As Bene Gesser continuam sendo, né? Tentando manipular ali toda essa piscina genética, né? Essa linhagem sanguínea aí da casa dos Atreides, né? Que elas estão criando desde sempre, né? Pra tentar ali criar o Kuisadzadrak, né? Que acaba sendo o Paul. E elas acabam perdendo, né? Essa linhagem de sangue que era tão importante pra elas. Quando o Paul se recusa ali a dar continuidade nessa linhagem dentro das expectativas das Bene Gesser. Do Paul tem um casamento político, né? Ele tem um casamento político com a princesa Irulan. Mas ele não tem a princesa Irulan como esposa a não ser no papel, a não ser em nome, né? Porque quem é realmente a esposa do Paul, a companheira do Paul ali, é a Shani. E ele quer que a Shani seja a mãe dos herdeiros dele. Então, o futuro imperador, né? Herdeiro do império, seria filho de uma Fremen, né? E não seria filho de alguém que... Terceiro é filho só de um lado, mas não dos dois lados de alguém de uma linhagem de sangue planejada ali pelas Bene Gesseris. Então, as Bene Gesseris estão ali tentando ainda manipular e tentando tomar a réde ali da linhagem de sangue do Paul. Existem os Bene Tlilax, que eles aparecem agora, né? Eles foram citados rapidamente no primeiro livro, mas eles aparecem agora manipulando ali. Eles são uns seres humanos meio alterados geneticamente, né? Então, eles conseguem... Eles são os criadores dos golas, né? O que traz ali o... Duncan Idaho de volta, né? Ele mora... Depois da morte dele, ele volta como um golo. Que eles são quase que uns clones, mas não exatamente uns clones, né? Eles usam uma parte do corpo, né? Uma célula do corpo antigo pra recriar ali esse ser, né? Essa pessoa. Mas eles não conseguem ter acesso ali às memórias genéticas, né? Do antigo eu desse ser, né? Então, a busca dos Bene Tlilax também é conseguir usar, acessar ali a memória genética dos golas que eles acabam criando, né? E por último, tem a princesa Irulan, que ela obviamente quer ser a mãe do próximo imperador, né? E o Paul está negando ali essa possibilidade pra ela, visto que ele não tem qualquer relação com a princesa Irulan. E com isso, cria-se todo um estratagema, porque eles vão lá e começam a administrar anticoncepcionais na comida da Shani, o que faz com que a Shani não consiga ter filhos, né? E então, a trama começa ali a se aprofundar em cima disso, né? E grande parte ali da história, né? Gira em torno também dessa presciência do Paul, né? O Paul, ele desenvolve a habilidade presciente, ele consegue ver o futuro, né? E ele consegue ver o futuro, mas ele não consegue agir, né? Ele sempre está preso, né? Como se fosse uma leitura desse superpoder, né? Que é ver o futuro, só que como que esses superpoderes, né? Essas habilidades especiais, às vezes, são maldições, né? Porque quanto mais poderoso o Paul fica, quanto mais futuros possíveis ele consegue enxergar, menos ele consegue agir. Ele parece que está sempre preso, né? Nesse destino, nesse caminho que ele tem que obrigatoriamente seguir, né? Meio como se fosse um herói trágico, né? Pense lá nas tragédias gregas, né? Quando o herói tenta fugir do seu destino, ele acaba causando o destino que ele tentava escapar, né? Então, meio como se o Paul estivesse preso dentro dessa cela que é o destino dele, né? E o que é curioso, porque nós sempre temos a imagem de que o Paul é absurdamente poderoso, né? E quanto que esse poder não se desfaz com uma coisa tão simples, né? Que é simples, colocando em perspectiva, mas assim, o quanto que uma única... Um único empecilho pode ser o maior de todos os empecilhos, né? Ele saber os desdobramentos que aconteceriam no futuro fazem com que ele não consiga tomar ações, né? E quais são essas... qual é esse futuro tão ruim? O que são essas coisas tão ruins que estão acontecendo, né? Criou-se uma jirra ali, né? Em nome dessa figura divina, essa figura messiânica do Paul Moadib, né? Então os Fremen, eles estão basicamente indo pela galáxia toda e tomando planeta após planeta e criando essa jirra toda nesse nome dessa divindade Paul, né? E com isso, é interessante porque tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais curiosas... É uma cena super rapidinha, mas é uma cena das mais curiosas do livro quando o Paul e o Stilgar, eles estão conversando a respeito dos líderes dos tempos antigos, né? Os tempos antigos, muito antigos, somos nós, né? Da nossa era, né? Do nosso escopo de tempo da humanidade, né? E então o Paul e o Stilgar, eles estão ali analisando, né? As conquistas dos antigos líderes, dos antigos imperadores, né? E eles falam a respeito do Gengis Khan e do Hitler, né? Então eles colocam ali em perspectiva e falam... Olha, eles dominaram tantas pessoas, mataram tantas pessoas e tal... E aí o Stilgar falando... Mas não é uma estatística muito impressionante, né? Porque o Paul, nesse momento, ele já matou 60 bilhões de pessoas por diversos planetas, assim... Então ele matou muito mais gente do que já existiu na nossa época, assim... 60 bilhões de pessoas, é muita gente... Ele esterilizou vários planetas e, sim, foi um absurdo... Ele, aspas, né? Muito é feito em nome dele, em nome do Paul Moadib, em nome dessa figura divina, né? Dessa... Dessa religião toda, dessa figura religiosa toda que se criou em cima do Paul. Muito é feito no nome dele e não amando dele. O que faz uma diferença muito grande. E também coloca em perspectiva o quanto que não foi feito em nome desses líderes citados, né? Às vezes, obviamente, essas mortes todas existiram e foram feitas em nome da pessoa. Mas, às vezes, não foi a mando específico da pessoa. Obviamente, estavam seguindo todos pro mesmo caminho. Mas existe ali uma diferença, né? Que é interessante colocar em perspectiva e até gerar uma nova leitura, uma nova visão ali a respeito dessas grandes conquistas, né? Aspas, do passado, né? Eu achei muito legal essa conversa. E é uma conversa super rapidinha, assim, uma troca de diálogos rápida, mas super interessante, assim. Super... Que aprofunda muito a nossa perspectiva a respeito de algumas coisas, né? E é legal porque a reverenda Ellen Giles, a reverenda madre Ellen Giles Morian, né? Ela tá aprisionada hoje, encarcerada ali dentro do castelo de Araquim, né? Onde o Paul tá ali governando tudo, né? Governando todo o universo conhecido, né? E ele tem ali uma discussão a respeito com ela. É uma negociação, basicamente, né? E a cena dela sendo chamada pra negociar, né? Sendo chamada pra conversa, né? É muito bacana porque eles construíram uma sala do trono pro Paul, assim. Que ela é maior, né? E ela vai se afunilando pra até chegar no trono em si. E ela é muito longa, né? Muito comprida. Então a pessoa tem que caminhar muito pra chegar até o Paul, né? Então, até o trono em si, né? Então o que cria essa impressão de que a pessoa é muito maior, né? Porque como vai afunilando, né? A sala, muito aos poucos, dá a impressão que quando você finalmente chega, a pessoa é do tamanho da sala, né? Que era uma coisa enorme antes. Muito legal como eles mostram a arquitetura sendo utilizada pra aumentar o tamanho da pessoa em si, né? A pessoa alvo daquele local. E com isso o Paul vai ali negociar, né? Porque o Paul tá preocupado com a vida da Shani, né? Ele sabe que tão fazendo alguma coisa. E ele tá tentando ali negociar. Então ele vai negociar com a Helen Giles Moria O que elas mais querem Que é o sêmen dele Elas querem a linhagem de sangue dele, né? Então ele tá disposto ali a falar Eu te dou o meu sangue Mas você... Ele negocia ali a vida da Shani, né? Vocês param de atentar com a vida dela, né? Vocês deixam as coisas acontecerem Mas ele também coloca limites ali, né? Nessa negociação Ele fala Vocês vão ter o meu sangue Vocês vão ter a linhagem que vocês tanto querem Só que essa linhagem Essa prole, né? Esse filho Nunca vai ser reconhecido oficialmente, né? Ele nunca será imperador, né? E a princípio Quem ia ali Carregar esse feto Carregar esse filho, né? Seria a própria Irulan Que ia fazer com que a Irulan ficasse feliz também, né? E nesse ponto Sempre existe no livro Os pensamentos dos personagens, né? Os pensamentos por trás dos diálogos, né? E eles colocam a reverenda madre Pensando, né? Então, peraí Se ele tá disposto a fazer esse acasalamento Nessa procriação animal, né? Porque através da inseminação artificial Eles consideram que isso é um acasalamento animal, né? Uma procriação animal Porque eles estão basicamente manipulando geneticamente ali Fazendo uma eugenia, né? Criando Uma cadeia sanguínea ali Específica, né? E aí eles falam Se ele tá aceitando isso Será que ele não vai aceitar Então que a Alia A irmã dele A pré-nascida, né? Que a gente viu lá no finalzinho do primeiro livro Que agora Ela Dez anos depois Doze anos depois Ela é uma adolescente Pré-adolescente, né? E ela está Começando a Aflorar ali E descobrir a sua própria Sexualidade, né? Então ela começa a maquinar ali dentro do cérebro dela Se eles não aceitariam que A Alia participasse disso, né? De uma maneira que Eles garantissem a linha A linhagem sanguínea Dos Atreides Que eles Que as As Benediestres Trabalharam tanto em cima Por gerações, né? Porque os dois têm o sangue dos Atreides, né? E Enfim Pra ver o quanto Que É O quão longe Vai essa Essa manipulação genética Aí Que As Benediestres Pretendem criar, né? O quanto que eles estão Elas estão dispostas aí O quão Maquiavélicas Também elas estão dispostas aí Pra Cumprir esse estratagema inicial Ali, né? Muito Muito curioso Assim Muito Incômoda também A cena dela Cogitando E sim Pensando a respeito disso Enfim Montes de coisas acontecem É um livro muito pequenininho, né? Ele não tem nem 300 páginas Ele tem 280 páginas só Então ele é um livro curto É um livro relativamente rápido de ler Mas é um livro muito, muito, muito denso Que faz com que Ele consiga expandir um universo Que já era gigantesco, né? O primeiro livro Ele nos entrega Nas mãos um livrão assim, né? E olha só esse universo aí, né? Ele não nos prepara pra nada, né? Ele nos joga no meio da No meio de Duna No meio de Araques E sobrevive aí, né? Sem Sem traje destilador, né? Se vira, né? E a gente vai lutando ali pelo livro Pra conseguir entender esse universo todo E aí vem o Messias de Duna E expande mais ainda esse universo, né? Nos coloca muito mais conceitos Como os Gola, né? Que são introduzidos nesse livro Os dançarinos faciais Que eles são uns seres nem machos Nem fêmeas Que conseguem mudar A característica física deles O rosto e o corpo Pra se tornar qualquer outra pessoa, né? E, enfim Tudo isso A Shani vai lá Paralela a tudo isso E consome uma quantidade de especiaria Gigantesca Pra acelerar o processo Da gravidez dela, né? Então, de novo Ali mostrando o quanto que a especiaria É importante pra absolutamente tudo nesse universo, né? Tudo De alguma maneira consegue ser manipulado ali Através da especiaria, né? E ela consegue E não só ela consegue Acelerar a gravidez Como ela acaba tendo gêmeos, né? Acaba tendo dois filhos E aí, obviamente No hora do nascimento Aquela coisa Criancinha recém-nascida É o final do livro Vai ter uma tentativa ali De assassinato Obviamente, né? Pra colocar ali O Paul em xeque Mais uma vez Tentar mais uma vez Destruir ali Tudo que o Paul Está criando, né? E a Shani Acaba morrendo no processo Por causa do excesso de especiaria, né? Enfim Ela É uma morte, né? E nesse momento O Paul Tem ali A possibilidade de Revivê-la como mongola, né? E é um momento De retomada ali De protagonismo do Paul Que é quando ele fala Não Algumas perdas Algumas dores Nós temos que sentir, né? Nós temos As coisas Não podem ser sempre manipuladas E sempre Mexidas De uma maneira que Nós Saiamos ganhando, né? De alguma maneira Então Tudo acontece E aí eles estão Naquele Mexicano standout Que fica um apontando pro outro Apontando pra um e tal E ninguém se mexe E as armas apontando Pra um lado E o Paul Consegue Enxergar Através Dos olhos Do filho, né? Vamos fazer uma pausa aqui Porque eu acabei Obviamente Me empolguei Acabei esquecendo De uma coisa Absurdamente importante Nesse livro Que é a cegueira Do Paul O Paul Ele fica cego Num atentado Que tem lá E O quanto que Essa cegueira Não é representativa Pra essa história Porque Vamos lá A cegueira Ela historicamente Em todas as nossas mitologias Da nórdica A grega Enfim A cegueira Ela é sempre Associada A sabedoria Ela é sempre associada Ao acúmulo Ou ao ganho Muito grande De conhecimento De um poder De conhecimento Muito Enorme Muito cósmico Assim, né? Você pega O Odin Que sacrifica um olho Através de conhecimento O Tirésio Que a era Vai lá E deixa ele cego A Ezeus Vai dar o poder Da presciência Pra ele, né? Então A cegueira É sempre vista Como Uma Sabedoria cósmica Associada com Uma sabedoria cósmica Uma sabedoria Muito grande Muito grandiosa E Enfim O Paul Ele acaba Usando Essa A presciência dele Pra poder enxergar E A princípio Ele meio que usa Isso pra Ver um pouquinho No futuro Pra saber O que que as coisas Que estão acontecendo Ao redor dele Mas nessa cena final Onde ele enxerga Através dos olhos Do filho dele Leto II De novo, né? Leto II Mais uma vez Ele É Não é que ele tá usando Os olhos do filho Como câmera Mas o Paul Ele é o Quizad Zadra Que ele é aquele cara Que consegue enxergar A linhagem Masculina Dessa Da onde As Bene Gesser Não conseguem Porque as Bene Gesser Só enxergam O passado Do lado feminino O Paul Ele tem o poder De enxergar O passado Enxergar Essa linha Masculina, né? Só que O Paul Ele é presciente Então ele pode Enxergar o futuro Então ele estaria Enxergando o futuro Daquela memória Sendo criada Naquele momento E é assim que ele consegue Enxergar Através dos olhos Do filho, né? E aí ele consegue Resolver a situação Ali Nesse momento Achei super interessante Porque a princípio Numa lida mais rápida Assim, com menos atenção A princípio Você tá vendo o Paul Usar os olhos do filho Como câmera Né? Eu tô enxergando Através dos olhos dele Não é isso que acontece Ele tá vendo As memórias futuras Do filho Porque o Leto II A princípio Seria também Um pré-nascido Através Ali Do consumo De especiaria Que a Shani Teve Pra conseguir acelerar Essa gravidez E depois O Paul Agora efetivamente Está cego Ele não enxerga Mais nada E aí ele cai Dentro dos costumes Framing Que eles tem que entregar O A água Dos cegos Pro deserto Então o Paul Ele abandona tudo E sai caminhando Pro deserto E agora Estou livre Esse é o pensamento Que ele tem Que agora Ele se retira De todo esse Estratagema Cósmico Ali Gerado em cima Do nome dele E ele vai ser lembrado Como essa divindade Criada E o livro Também discute A respeito De que Nenhum homem Deve ser Uma divindade Nenhum homem Deve ser Deus E também Analisando mais a fundo Nenhum Deus Deve ser Governo Então não se Então não se deve Governar Por uma divindade Uma divindade Não deve Ditar como Os homens Governam Seus Seus mundos Enfim O livro Também tem Essa Leitura Muito bacana O livro Um super Livrão Num pequeno Voluminho Assim Em questão De páginas Mas como ele consegue Adensar Como ele consegue Ampliar O universo De Duna E que já era Um universo Enorme Já era um universo Muito Expandido E agora Parece que Além de crescer Ele adensou Então colocou Muito mais Carga Dentro desse universo Criado pelo Frank Herbert E o livro Como muitos dizem Serve ali De ponte Para Filhos de Duna Que é o terceiro volume Em algum ponto Eu até concordo Que é um livro Que enquanto Serve como um final Expandido Do primeiro Também Tem essa função De ponte Para o próximo livro Que a gente vai falar Num outro vídeo Né Mais futuramente Muito 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 bom o livro Muito empolgante Assim É sempre bom Revisitar Araques E Então é isso Essas foram Algumas das minhas Opiniões A respeito de O Messias de Duna E É isso Por hoje é só Esses foram Meus pensamentos A respeito De O Messias de Duna Muito obrigado Por me aturar Por mais um episódio E nos vemos No futuro É Sempre existe No livro As Sempre existe No livro Os pensamentos Das pessoas Das pessoas Né Não Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto